Oi galerinha do Diário do Davi Sola! Eu tô aqui com um ovo. Só que eu com surpresa, da marca Kinder Ovo. Aqui nós temos as coleções. Então vamos... Abrir. Dá pra vocês verem que é um ovo de chocolate. Eu vou dar uma mordida bem forte. Eu vou dar uma mordida. 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 Eu ainda tô comendo o dedo ali, sabe? Venho num negócio transparente. Eu ainda tô comendo o dedo ali. Como vocês dão pra ver, é um colecionador com todos os carrinhos e olha! Gente, a gente monta em caixas rodas e, tcharam, é uma bicicleta. Gente... Eu vou falar... É uma bicicleta. 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 Eu vou falar... Obrigado. 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 Gente, eu já vou... Começou a fazer. A minha... Foi uma motinha. Igual essa aqui. Obrigado. O meu brinquedo é uma motinha. Pra vocês brincarem. Olha. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.